Olá, eu sou o André e eu vou completar o trio de vídeos sobre relacionamento em OML. Gostou do efeito aqui de aumentar e diminuir a janela? Esse é um terceiro vídeo de um trio em que eu falo sobre como criar relacionamentos entre objetos. Então eu recomendo que você só assista esse terceiro depois de ter assistido os outros dois. Nesse terceiro vídeo eu vou pegar o que eu mostrei antes que eu fiz em Java e eu vou mostrar a representação geral sobre relacionamentos entre objetos usando a linguagem, o formalismo OML. Então em OML existe uma forma de você representar essa relação que você faz entre objetos. Isso pode ser importante para você fazer projetos, etc. Por exemplo, é a associação entre um objeto. E eu vou mostrar para vocês que essa associação, na verdade, no fundo, por trás de tudo, vai ser um atributo de um objeto que se refere ao outro objeto. Tá certo? E esse atributo é definido na classe. Então, por exemplo, você imagina o seguinte. Imagine que existe um objeto da classe pessoa que escreve um objeto da classe livro. E eu quero representar isso. Em OML, esse relacionamento entre pessoa e livro, imaginando que tem duas classes e que objetos dessas classes se relacionam, eu coloco a classe pessoa, que vocês se lembram que a classe tem três compartimentos aí com o título em cima. Do outro lado eu coloco a classe livro e eu coloco esse traço. Esse traço representa um relacionamento entre pessoa e livro. Significa que, de alguma maneira, objetos pessoa vão se ligar a objetos livros. Eu posso dizer, por exemplo, que um livro pertence a uma categoria. Então, eu posso ter uma classe categoria, uma classe livro e aí objetos livro pertencem a categorias. Certo? Esse relacionamento, ele pode ser direcionado. Tá certo? O que que quer dizer direcionado? Quer dizer que é o livro que indica a que categoria que ele pertence. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Isso é importante, por exemplo, quando você faz o programa. É um recurso que a gente chama de navegabilidade. Quer dizer que, a partir do livro, eu tenho a informação de qual é a categoria que eu pertenço. Pra vocês entenderem melhor, eu vou retomar um exemplo que eu usei no primeiro vídeo desse trio de vídeos que vocês estão assistindo. Que é esse exemplo que você está vendo aí, onde existe um objeto potência que está ligado a um objeto gráfico e ele usa o objeto gráfico para plotar gráficos. Então, vocês estão percebendo aí, vocês lembram, que o objeto da classe potência tem um atributo interno que se refere a um objeto da classe gráfico. Então, como seria isso em um ML? Muito bem. Primeiro, eu tenho a classe potência, que eu posso representar desse jeito que você está vendo aí. Os atributos, inicial, quantidade, saída. Os métodos, conecta e apresenta. Então, se você não lembra desses atributos e métodos, dá uma olhada lá no primeiro vídeo pra ver, lembrar como é que é. Além disso, eu vou ter um objeto da classe gráfico. Tá vendo aqui? Nesse caso aqui, desse lado aqui. Peraí, tem que ser mais pra cá sim, né? Opa, senão você não vê assim. É, então, a classe gráfico tem lá o caractere, se é preenchido, né? E qual é o caractere e o método plot. Bom, como é a potência que tem um ponteiro para o gráfico, em um ML a gente representa desse jeito que você está vendo aí. Eu coloco essa flecha de relacionamento e uso o termo que eu quiser, por exemplo, esse termo é o que identifica o relacionamento, né? Por exemplo, você lembra que tinha assim, pessoa escreve livro, então relacionamento identifica. Então, aqui, saída é o nome do meu relacionamento porque a potência usa o gráfico como saída. Então, eu usei esse exemplo. Por que a flechinha está indo da potência para o gráfico? Porque é a potência que tem a referência para o objeto gráfico, tá certo? Note que, eu acho que eu pulei um slide aqui, é assim. Se você olhar o objeto potência nessa versão antes de eu botar a flechinha, existia aqui o atributo saída. Olha, eu coloquei ele como sendo o atributo saída da classe gráfico, tá vendo? Bom, essa é uma forma de você representar em um ML. Você pode representar isso e aí o fato, a ligação entre potência e gráfico está implícita nesse atributo. E a outra forma é colocando a setinha. Note que na hora que eu coloco a setinha, já dá a ideia, já dá para entender que o potência vai ter que ter um atributo para se ligar no gráfico. Como ele tem que ter esse atributo, eu não represento mais ele ali. Então, você está vendo que a classe, eu tirei o atributo saída por causa dessa flechinha aí, tá certo? Eu posso representar os dois também, como vocês estão vendo aí em cima, de uma forma mais simplificada. Então, o ML você pode esconder e mostrar o que você quiser. Por exemplo, eu poderia representar só a classe potência relacionada só com a classe gráfica. Lembrando que eu monto esse relacionamento nas classes, porque é a partir da classe que eu vou definir como isso é possível. Mas quem se liga realmente são os objetos. Eu tenho um auto relacionamento, significa que um objeto pode ter uma referência para ele mesmo, tá certo? Isso é possível em programação? Sim. Eu posso ter um ponteiro, né? Nesse caso, olha só, não é, desculpa, eu falei errado. Não é que o objeto tem uma referência para ele mesmo, é. Objetos da classe categoria podem ter referência para outros objetos da mesma classe categoria. É isso que eu quis dizer, tá certo? Então, eu quero fazer objetos que se relacionam com outros objetos da mesma classe dele. E aí eu crio um auto relacionamento. Mais pra frente a gente vai ver exemplos de auto relacionamento. Então, por exemplo, os relacionamentos, eles podem ter papéis, certo? Então, por exemplo, se eu digo que a pessoa escreve o livro, a pessoa vai ter um papel que se chama autor e o livro tem um papel que se chama obra. Aqui, eu já estou indo mais na direção da documentação. Isso não vai refletir no programa. O programa não vai usar esses papéis. Mas eles servem para quando você está analisando o modelo e está querendo entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu posso dizer que na categoria, quando ela tem um auto relacionamento, que uma categoria tem uma super categoria e essa categoria, super categoria, tem uma sub categoria. Então, eu posso dar papéis para o auto relacionamento. Aí tem o que a gente chama de restrições de cardinalidade. Essas restrições, elas vão dizer assim, a gente vai documentar como os objetos podem se relacionar. E para isso, existe o que a gente chama de cardinalidade máxima e cardinalidade mínima. Então, a gente vai usar uma razão de cardinalidade. Como é que funciona isso? A razão de cardinalidade é uma proporção. Então, você sempre diz que o outro lado... Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que é mais fácil. Por exemplo, uma estante guarda vários livros. Então, você sempre se refere ao outro lado. Uma única estante guarda vários livros. O asterisco no OML quer dizer vários. Porém, cada livro só está em uma estante. Então, o um do outro lado. Está vendo? O lado oposto. Então, isso é uma proporção. A gente chama de um para N. É por isso que a gente lê no lado oposto. Uma pessoa escreve vários livros. E cada livro pode ser escrito por várias pessoas. Então, note que dos dois lados eu tenho o asterisco. Porque ele representa muito. Então, essa razão que a gente chama. Ela é sempre assim. Representada de um para N, um para N. É uma proporção entre as coisas. Por exemplo, uma pessoa pode ocupar vários armários. E cada armário é ocupado por uma ou mais pessoas. Note que aí, agora eu coloquei a cardinalidade mínima. Então, cada armário, por exemplo, é ocupado por no mínimo uma pessoa. Certo? É sempre o lado oposto que você lê. Né? Porém, uma pessoa pode não ocupar nenhum armário. Então, eu boto o mínimo, dois pontos, o máximo. Tá? Uma estante pode ter 0 a 1 livros. Ô, desculpa. Aqui eu misturei entre autor e estante. Nossa, isso ficou estranho, hein? Na verdade, aqui ficou bem estranho. Porque uma estante pode ter 0 até asterisco livros. Isso aqui tá errado, né? Eu posso ter N livros. Então, isso aqui tá errado. Deixa eu mudar isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, o correto aqui seria eu colocar... Aqui não é escreve, né? É outro relacionamento. Eu já tinha falado a estante em cima, né? Pessoa escreve livro aqui, né? Eu já tinha pertence. Não. Bom. Eu posso colocar aqui estante guarda livro. É isso. Estante guarda livro. Então, aqui o negócio tá meio... Eu me perdi aqui, eu acho. Peraí. Aqui. Estante guarda livro. Né? Então, nesse estante guarda livro... Na verdade, aqui não é escreve. Né? Aqui é guarda. E aqui é assim. Uma estante pode guardar nenhum livro ou até vários livros. Essa é a cardinalidade correta. Certo? Porém, cada livro só pode estar em uma estante no máximo. Eu não posso ter o mesmo livro em várias estantes. Tá certo? Mas ele também pode não estar em estante nenhuma. Tá fora das estantes, por exemplo. Tá certo? A gente consegue dar cardinalidade naquele potência gráfico que a gente fez? Consegue. Eu consigo dizer que cada objeto potência pode estar ligado a nenhum ou no máximo um objeto gráfico por vez. Porque alguém pode dizer assim, ah, mas André, você fez um programa em que você pegou a mesma potência e saiu ligando em vários gráficos. Sim, mas de cada vez eu só liguei em um. Eu não consigo ter vários ao mesmo tempo. Por outro lado, um gráfico pode ter várias potências ligadas a ele. Eu tenho potencialmente, eu posso criar vários objetos potência e usar o mesmo gráfico para todos eles. Não tem restrição da forma que eu fiz o código. E note que nos dois casos a cardinalidade mínima é zero. Porque pode ser que não haja essa ligação. Vamos pegar aquele exercício que eu passei para vocês para casa do conjunto de empréstimos. Então no conjunto de empréstimos você pode dizer que tem duas formas de pensar o conjunto de empréstimos. Duas formas. Você pode pensar que um conjunto de empréstimos pode ter de zero a vários empréstimos. Tá certo? E que cada empréstimo pode pertencer a vários conjuntos, a zero ou vários conjuntos de empréstimos. A outra forma de pensar o problema é que o empréstimo só pode pertencer a um conjunto de empréstimos. Então você teria que criar um mecanismo para que aquele empréstimo fique só vinculado a um conjunto de empréstimos. Uma das formas de fazer isso é criar um empréstimo dentro do objeto conjunto de empréstimos. Que aí ele não compartilha esse objeto com outros objetos. Aí eu garanto que cada empréstimo só vai estar ligado a um conjunto de empréstimos. E aí começa a surgir o conceito de agregação. O que é agregação? Agregação é uma construção semântica que diz assim. Quando um objeto incorpora ou agrega vários outros objetos, a gente tem essa figura da agregação. E como é que funciona a figura da agregação? Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu tenho esse losango branco, em que uma classe agrega a outra classe não exclusivamente. Quer dizer o seguinte, por exemplo, um livro guarda, uma estante guarda livros. Tá certo? Então, uma das coisas importantes é o seguinte, se a estante deixar de existir, os livros continuam existindo. Eles não vão deixar de existir. Então, o não exclusivamente significa que a estante não define o livro. Eu vou dar um outro exemplo, antes desse. Esse é uma agregação que a gente chama de exclusiva, que é com esse losango preto, ou existencial. Quer dizer o seguinte, um capítulo é parte do livro. Significa que se o capítulo deixar de existir, ou se o livro deixar de existir, o capítulo deixa de existir. É por isso que o capítulo é parte do livro, eu uso o losango preto. Vamos tentar aplicar isso no empréstimo. Eu posso dizer que o empréstimo, o conjunto de empréstimos, agrega vários empréstimos. Eu vou usar o losango branco se o empréstimo for independente do conjunto. Então, ele pode se agregar a vários conjuntos de empréstimos diferentes. Tá certo? Porém, se eu usar o losango preto, significa que cada empréstimo vai se agregar a um conjunto de empréstimos. E se o conjunto deixar de existir, os empréstimos daquele conjunto também deixam. Então, nesse caso, se você implementasse de um jeito, em que o conjunto de empréstimos estivesse dentro, ele mesmo criasse os empréstimos dentro dele. E aí, na hora que ele deixa de existir, os objetos deixam de existir, Então, seria esse losango preto. Bom, tem outros exercícios interessantes que não são obrigatórios, que depois eu vou colocá-los organizados lá no notebook. São exercícios como esse do Zumbi House e outros, tá? Que eu fiz do Bastião, que eu fiz em semestres anteriores. E que depois eu vou catalogar eles, caso vocês queiram ir lá e conhecer. Tá certo? Muito obrigado e até a nossa próxima... Aqui eu termino o trio, né? De apresentações das três apresentações da gravação e até a nossa próxima vídeo.